Essa dupla é um sucesso em todo o Brasil, uma das mais belas vozes que o nosso Brasil possui. Vem aí, a dupla Janice e Marcelo! Pode entrar, vocês são bem-vindos! Sucesso! Arrebenta, hein? Saiu batendo a porta no meu peito Na certeza que não ia precisar voltar Coração não é brinquedo Não cola depois de quebrar Trocou o ex por meia dúzia E encontrei um que vale por seis Achou que ia voltar como de costume Nosso pra sempre acabou de vez Mais uma saudade recusada com sucesso Na sua boca eu não valho nada Mas na língua dele eu ainda presto Mais uma saudade recusada com sucesso Na sua boca eu não valho nada Mas na língua dele eu ainda presto É Janice e Marcelo para todo o Brasil Trocou o ex por meia dúzia E encontrei um que vale por seis Achou que ia voltar como de costume Nosso pra sempre acabou de vez Mais uma saudade recusada com sucesso Na sua boca eu não valho nada Mas na língua dele eu ainda presto Mais uma saudade recusada com sucesso Na sua boca eu não valho nada Mas na língua dele eu ainda presto Mais uma saudade recusada com sucesso Na sua boca eu não valho nada Mas na língua dele eu ainda presto Sucesso Sucesso Aplausos, mais aplausos para Janice e Marcelo Essa dupla é um show, hein? Sucesso Alguém ligando no meu celular Número desconhecido não vou atender Alô Pelo horário eu desconfiei que era você Se arrependeu, né? Tá querendo eu, né? Abriu a enquete no meu coração E o resultado pra você foi 100% não A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação As melhores e os melhores passam por aqui É sucesso Se arrependeu, né? Tá querendo eu, né? Abriu a enquete no meu coração E o resultado pra você foi 100% não A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu Foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação Pra você eu fechei as cortinas Do meu coração Aplausos, aplausos, aplausos Para Janice e Marcelo Eles são muito talentosos, gente Eles arrebentam E eu e a Eunice, nós somos fãs Tudo bem? Tudo bom, Irã? Tudo bom, Irã? Eita, que prazer Que prazer é nosso Que prazer receber vocês aqui, viu? Imagina, o prazer é todo nosso A gente já tava com saudade E eu morrendo de saudade também Então, e a gente tá com o lançamento Tô sabendo que eu acho que é já, já, viu? Mas antes, gente Eles cantam muito, viu? Quer ver uma palhinha De alguma música que vocês cantam no show? Aham, vamos lá Ovelha Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Só pra você eu entreguei Quem gostou pode aplausos Falei pra vocês E tem mais, quer ver? O repertório deles é gigante que eu sei Quer ver outra? Outra, mais uma Bora Sai de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Quem gostou dá um gritinho Aí Obrigado, gente E por aí vai, né? E por aí vai E o repertório é grande Você quer ver? É grande Se contratarem uma hora de show Vai cantar uma hora? Vai cantar duas Só? Duas horas da hora? Se contratar uma, ganha duas Sério? Se contratar três, vai ganhar quatro Atenção contratantes Final de ano Tem que facilitar, né? Atenção contratantes Casas de shows Você quer um mega show De vozes De brilho De energia boa Porque eles têm É esse telefone aqui, gente Entrem em contato Contratem Porque eles vão fazer Da sua festa A cara da riqueza Gostou? Aí sim, né? É porque Quando a coisa é boa Então é um luxo, gente Não, pode contar que o show O show é garantido Olha que massa A gente já está preparado Para fazer a festa Onde for que ir Onde contratar A gente está lá Está vendo? Pois é Como eu sempre falo A gente faz um momento Ser inesquecível Eita, que top Aniversário Casamento Festa de debutante Vai qual casa De show Todo mundo Só ligar nesse telefone Que está passando Aqui embaixo, gente Contratem Que vocês não vão Se arrepender Ou se não No arroba Janice Marcelo Oficial Lembrando Marcelo com dois L's Arroba Janice Marcelo Oficial Lá também você pode Entrar em contato com a gente Entra com a produção lá E leva você Leva a gente Para onde você quiser Para a sua festa Para a sua cidade Para a sua casa Vamos embora Olha, a produção Vem aqui me informar Que está bombando a audiência Opa Podem cantar mais uma? Vamos fazer o nosso lançamento Bora de lançamento, Irã Lançamento Brasil Aqui no MegaFest É sucesso para todo o Brasil Lançamento Mais um fim de relacionamento E dessa vez eu não volto atrás Aposto a gelada do churrasco Que ele vai ficar pra trás O seu Zé Levou a sério a proposta Casou um fardinho e um meu E adivinha o que aconteceu Apostei Um fardinho de cerveja Que eu não ia voltar Olha eu dando trinta contos Pro dono do bar Olha eu dando trinta contos Pro dono do bar Aposto 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 Um fardinho de cerveja Que eu não ia voltar Olha eu dando trinta contos Pro dono do bar Olha eu dando trinta contos Pro dono do bar Paguei seu Zé Tá doido pra eu largar e nós reapostar O seu Zé levou a sério a proposta Casou um fardinho e o meu E adivinha o que aconteceu Apostei um fardinho de cerveja Que eu não ia voltar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Apostei um fardinho de cerveja Que eu não ia voltar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Apostei um fardinho de cerveja Que eu não ia voltar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Olha eu dando trinta conto pro dono do bar Paguei seu seta doido Pra eu largar e nós reapostar Sucesso! Sucesso! Tá gostando, né? Mas aplausos mais Eu gosto de ver a chuva de aplausos Porque eles merecem, né? Bom demais, bom demais, gente Quer ver? Esse cara, ele é canto Quer ver? E aí, o que você fala dessa dupla, meu amigo? Cara, extremamente maravilhosa As composições Aí, aplausos, aplausos É só a curiosidade As letras são tuas, ué Opa, vamos conversar depois, hein? Autorais Pagando bem que mal tem, né, Marcelo? Opa, vambora Marcelo A Dio Gravações Juntamente com o VR Vídeo Agora vai ser aquela entrega Aquela entrega do prêmio, né? Opa! Porque vocês merecem São talentosos E a gente acompanha Semanalmente Aquela agenda recheada O povo comentando O povo falando Que vocês arrebentam Então, parabéns E neste momento Nós vamos entregar A essa dupla A estatueta do Oscar Milhares de 2023 Olha Olha só Capricha nas fotos Porque esse momento É um momento especial Mas não é só isso, não Eu convidei Um repórter Muito talentoso Que inclusive esteve Comigo lá no SBT No Teleton agora Mês passado Para entregar a vocês A discografia Diamante Hilton Rocha Repórter Hilton Rocha Muito obrigado Aí Já conheceu Já conheceu um Hilton Um grande repórter Um grande comunicador Hilton Como é que foi a emoção De hoje Entregar essa premiação A essa dupla fantástica É, inclusive Eu quero parabenizá-los Eu confesso que A sua música Já está tocando Em todos os lugares Até perdi Eu já ouvi a música De vocês E parabéns Pelo César Alcançando aí o Brasil E o mundo E parabéns novamente Obrigada É, querido É, honra estar aqui Ao lado de vocês Imagina É, honra toda nossa Obrigada Então, vamos aproveitar Esse momento O pessoal do Banco da Fama Todo mundo aqui em pé Para a gente fazer a foto E registrar esse momento Esse momento de premiação Da dupla Janice e Marcelo Que hoje recebeu A estatueta do Oscar E também a discografia Diamante E Deus abençoe vocês Ótimo retorno à Baixada Eu sei que tem show agora Daqui a pouco Tem, tem Janice e Marcelo Todos os sábados A gente está no Guarujá No Barbirita Tá? No Guarujá Então, quem quiser ver o nosso show Todos os sábados Estamos no Barbirita E eu quero mandar um abraço Para o pessoal Nossos patrocinadores Opa, manda Óticas em Dayatuba Isso Muito obrigado O pessoal da Óticas em Dayatuba Que patrocina E segue a gente também Irã Mais um aplauso Agora um gritinho Aí Eles merecem Eles merecem Obrigado Eles merecem Eles merecem